Boa tarde a todos, hoje o programa está sendo feito de dia, esse é um programa gravado, minha vida está muito corrida e eu não posso deixar vocês na mão, eu falei para vocês que nós teremos aí vários laudos que eu vou estar divulgando todas as semanas e esses laudos estão sendo feitos por mim, pelo Félix Bonfim, não tem nada a ver com a Benutri, a Benutri está fazendo uma nova leva de laudos, esses laudos não tem prazo de quando esses laudos vão estar prontos e eu não posso ainda falar qual é o suplemento que está sendo avaliado pela Benutri, certo? Quando esses laudos estiverem prontos, aí sim eu vou poder falar para vocês qual é o suplemento que a Benutri vai realizar esses laudos, vai ser divulgado para vocês, para que os consumidores, os lojistas e os distribuidores tenham informação do que se realmente que eles estão trabalhando, estão vendendo, o consumidor que ele está consumindo, realmente é de qualidade e atende as normativas da Anvisa. Esses laudos eu comecei a fazer por iniciativa própria, porque a gente sabe, né? Ninguém nunca está satisfeito, a gente não consegue agradar todo mundo. Pessoal, quando eu fazia os laudos sozinho, diziam que as marcas me patrocinavam, falavam que era patrocinada pela marca X, falavam que era patrocinada pela marca Y e assim por diante. Aí eu entrei para a Benutri como coordenador e o pessoal simplesmente começa a falar que eu sou patrocinado pela Benutri, eu sou coordenador da Benutri, por favor, não se esqueçam disso, tá? Eu sou responsável pelo PAN, pelo Programa de Auto-Monitoramento e eu espero que esse trabalho que está sendo feito, é um trabalho sério, nós inclusive já tivemos até reuniões com o presidente da Anvisa, com a diretoria colegiada da Anvisa, para repassar essas informações para que a Anvisa e a Vigilância Sanitária, a Gerência Nacional da Vigilância Sanitária, tenham um material de informação e pesquisa para que possa ajudá-los numa fiscalização mais adequada e de empresas que não estão obedecendo as normas que são colocadas no país e enganam o consumidor, enganam os lojistas, enganam as distribuidoras. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns laudos hoje, que são laudos de creatina, de algumas marcas que eu mandei fazer. Os laudos, eu estou fazendo primeiramente as marcas que eu sei que vão bater, vão dar certo, porque eu conheço essas marcas já há muitos anos e algumas novas que estão entrando no mercado com uma excelente referência que vocês vão ficar conhecendo aqui hoje. Óbvio que eu estou separando aquela leva que vai dar B.O., vai dar processo, nego vai chiar, porque é a merda do mercado, para falar curto e grosso para vocês, tá? Mas eu acho que primeiramente a gente tem que elogiar as marcas que realmente merecem, as marcas que realmente estão adequadas ao mercado, que atendem ao padrão de qualidade exigido hoje dentro do país, que respeitam o seu consumidor. E depois a gente dá ênfase e mostra quem são os farinheiros, quem são os picaretas, quem são os pilandras, correto? Então, sem muitas delongas, eu vou passar aqui algumas informações para vocês sobre os laudos que nós realizamos. Lembrando que esse programa é patrocinado pela Growth Suplementos, a Growth Suplementos patrocina o programa. Então, aí o Zé Covinho, o Reiter, que fica falando, ah, é porque o Félix é patrocinado pela Growth. Eu já fazia laudos bem antes da Growth me patrocinar. Em todos os laudos que eu fiz desde 2013, a Growth sempre foi, teve excelentes resultados, sempre foi aprovada. Eu acho que não vai ser pelo fato de ela patrocinar o meu programa que ela vai deixar de ter qualidade. Afinal de contas, hoje ela é a marca, em termos de volume de venda, que mais vende para o consumidor de laudo. E os produtos dela estão aí, é só o cara ir lá e fazer laudo também. Justamente. O pessoal que tem dúvida, que eu já falei aqui várias vezes, faça como eu. Enfia a mão no bolso, faça você mesmo o seu laudo, divulga para o público e fala, ó, o Félix está mentindo, ó, eu fiz o laudo, está aqui, ó, o produto não presta. É fácil, gente. Segue o protocolo, tá? Tem que seguir o protocolo. Tem que comprar duas amostras, nota fiscal, enviar para o laboratório para fazer a análise correta. Pega esse material, deixa guardadinho para você, expõe os resultados e de boa, ok? Falando sobre a Copenutre, eu quero deixar claro para vocês sobre a Copenutre, no caso dos lojistas. Os lojistas vêm me perguntando para ter acesso privilegiado com informações que são divulgadas apenas para os lojistas antes de virar vídeo. Esses laudos mesmo já estão lá já faz uma semana. Exato. Esses laudos que eu estou expondo para vocês já estão na Copenutre há uma semana, com antecedência. E por que nós fazemos isso? Porque se algum laudo for reprovado, se alguma marca da BO, antes que vira escândalo, o lojista, ele tem a oportunidade de pegar esse material, olha, foi feito o laudo, ele fazer o laudo do produto que está lá com ele, juntar com o material nosso e entrar com uma ação judicial contra a empresa que enganou, que o iludiu, pediu indenização, perdas recorrentes de lucros cessantes e assim por diante. Mas aí a galera fica perguntando, mas Félix, nós consumidores, como é que a gente faz? Calma. Tem um projeto que já está em andamento, vocês também vão ter um aplicativo, vocês vão para o consumidor final, tá? Esse projeto já está quase pronto, eu acredito que até começo de ano que vem a gente vai estar finalizado. Mas sem muita demora, sem delongas, vamos aqui falar sobre os resultados das creatinas. A creatina de uma marca que me chamou muito a atenção, inclusive eu acho que eu fiz alguns vídeos mostrando algumas ways que eu experimentei deles e até só virar elogiar os caras que tem uma way de panectone que eu vou falar para você. Eu nunca tomei nada, me perdoem as outras marcas, certo? Tem excelentes ways, com excelente sabor, mas a way de panectone da Wise Health que eu provei o ano passado, o ano passado, foi algo assim, surreal, surreal, nunca experimentei nada igual. Fica a dica, experimente. Mas vamos lá, creatina non-hidratada da Wise Health, o lote 3414, validade para 5 de 2025, declarado na porção de 3 gramas, ou seja, 3 mil miligramas, o resultado analítico deu o resultado de 3 gramas por porção. Não apresentou variação a creatina da Wise Health, como vocês estão vendo aí. Ah, Félix, mas as creatinas é raro apresentar variação? Não, não é raro. Varia de lote. No caso da creatina, essa variação, ela pode variar de um lote para o outro, mas o que é colocado normalmente é algo em torno de 5 a 10% de variação de um lote para o outro. Tem lote que eles vão receber que não vai ter variação, vai estar 100% puro, tem lote que vai estar com 98, com 95, com 90%, até aí é normal. Abaixo de 90% eu já acho algo meio suspeito, mas aí já são boas da minha cabeça, eu tenho que seguir a legislação, tá? O que a Luísa determina? Mais ou menos 20% de variação. Na minha opinião pessoal, 10% estaria ótimo. Mas não sou eu que faço as leis, não sou eu que faço as normas e nós temos que seguir o que determina a Anvisa e a Vigilância, a Gerência Nacional da Vigilância Simitária. Ok? Então, no caso aí, parabéns aí para a Wise Health. Não teve variação na sua creatina, tá? Passou aí com excelência. Estamos mostrando aqui a creatina ultra da FTW. A FTW, inclusive, recentemente teve alguns produtos aí interditados, está tendo que fazer o IPOL de alguns suplementos que contêm sulfato de zinco, porque eles compraram aí uma matéria-prima de um fornecedor não homologado, que no KINAI da empresa eles não poderiam vender para empresas de suplemento, a não ser para a área animal, né? Empresas de área animal e outros setores. Se falou em fertilizante, enfim, tal, novos, usou aí na rede social. A Anvisa detectou, foi lá no diário oficial, falou. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver quais são os produtos. Os produtos são o sulfato de zinco. Qualquer produto com sulfato de zinco vai ter que ser retirado do mercado brasileiro. Inclusive, aí até os marketplaces já estão mandando nota, notificação aos revendedores do marketplace que se tiverem esses produtos eles estão sendo retirados, né? E quem consumiu, quem entra em contato aí com o pessoal da FTW. Nós analisamos aí a creatina da FTW, a creatina ultra, tá? Na porção de 5 gramas, eles declaram que tem 3 gramas de creatina. O resultado analítico bateu as 3 gramas de creatina. Além desse resultado, lembrando que esse resultado da FTW também vai ser comprovado pela Benuto, porque eles pediram reanálise para a Benuto fazer. Estou aguardando sair a reanálise da Benuto. Eu fiz essa reanálise por conta própria e eu estou passando aqui para vocês a minha análise, ok? Como vocês podem ver aí, sem variação na creatina ultra da FTW. Nos laudos passados, nos rankings das creatinas, ela ficou reprovada. No laudo que eu estou fazendo agora, ela está aprovada. E nós temos também a reanálise que vai ser divulgada pela Benuto. Um lote qualquer. O lote é o 44872 com validade para 11 de 2024. Vamos aqui passar para a próxima, Smart Fit Subs. Essa é uma marca que vem crescendo absurdamente no mercado. Todo mundo já conhece, é a linha de suplementos da rede da Smart Fit. Os produtos são fantásticos. Já experimentei praticamente quase tudo deles. Tem laudos de whey que eu tenho no meu Instagram, quando eles entraram no mercado. Tem laudo de creatina no meu Instagram, quando eles entraram no mercado. Que é lá meus preferidos. É uma marca que está crescendo muito, muito, muito mesmo no mercado. Tem uma qualidade excelente, sabor maravilhoso. Assim, como eles fazem venda direta para o consumidor final, igualmente a Growth, eu acredito que nos próximos anos a Growth possa ter um concorrente de peso no mercado. Vai ser interessante essa briga. Eu acho que quem vai sair ganhando vai ser o consumidor. Vamos lá. A creatina da Smart Fit Subs, do lote 2063, declara que tem 3 gramas de creatina na porção. O resultado foi de 3 gramas. Não apresentou também variação. Não teve variação. Outra marca é a Smart Fit Subs. Que uma, essa aqui é a com o selo Criapuri. O pessoal pensa assim, ah, mas tem o selo Criapuri mais pura. Não, o selo Criapuri é um selo alemão. Algumas marcas que tinham o selo Criapuri apresentaram variação. Essa em específico desse lote, que é o 08123, ou 08123, também não apresentou variação. Mas uma excelente opção para você, consumidor, comprar uma creatina com selo Criapuri. Muita gente gosta do selo Criapuri e o preço dele também é muito bom. Vamos lá, sem variação, como eu já tinha mostrado para vocês. Lembrando, gente, da Copenut, os lojistas que quiserem ver os laudos, quiserem ter acesso privilegiado, basta utilizar o QR Code, como foi mostrado no início do vídeo, para vocês terem acesso. E façam o seu cadastro, escolham um plano e participem. E agora nós vamos aí à da Growth. Nós estamos aqui com o lote 10295, da creatina também, com o selo Criapuri da Growth. A Growth, eu não sei como ela se encontra no ranking hoje. Há alguns anos, até acho que o ano retrasado, ano passado, ano retrasado, a Growth era o maior comprador de creatina da América Latina. Maior comprador de creatina, Criapuri da América Latina. Não sei se eles têm esse, permanece com esse título ainda hoje. O produto informa que tem 3 gramas na dose de 3 gramas e também tem um resultado de 3 miligramas por dose. Sem variação. Eu acho interessante as empresas, eu não sei se é possível fazer isso, estou chutando aqui, ver se conseguem manter esse status dessas matérias-primas com esse grau de pureza. Eu acho que isso é muito importante para o consumidor. Nós sabemos que existe uma variação que varia de lote para lote, como eu já expliquei no começo do vídeo, mas eu acho que vai ser, eu não sei se é possível manter esse percentual de 100%. Mas parabéns aí para a Growth. Outra creatina também analisada, a mono-hidratada da Growth, também com 3 miligramas do lote 07-150. É a mais consumida hoje no mercado. Também foi aprovada com 3 miligramas, sem variação. Perfeito. Variação zero. Os laudos estão disponíveis para os lojistas que eu estou mostrando aqui já, para quem tem a QR Code que já faz parte da contenuta. Dá para baixar direto no celular. Exatamente. E acompanhar ranking de marca, ranking de produto, está tudo organizado. Justamente. Pode falar de novo, Alba? Fala de novo. Dentro do app, o cooperável consegue baixar o laudo, ele consegue ver o ranking de marca, ranking de produto e de categoria. Além de todas as outras vantagens. Bom, continuando os laudos aí, nós temos a creatina micronizada 100% pura da Natus Vita. Essa marca me chama a atenção, porque ela é uma marca nova. Eles trabalham com uma qualidade absurda, não só em creatina. Eu tive a oportunidade de visitá-los lá em Santa Catarina, conheci a fábrica, conheci a unidade fábrica, conheci a matéria-prima deles e é fantástico. E essa creatina, ela também foi aprovada, não teve variação. O pessoal da Natus Vita trabalha muito com uma linha mais clínica, muito voltada ali para médicos, profissionais da área da saúde. Tem uma linha de produtos fantástica e aconselho de você, consumidor e logista, a conhecer os produtos da Natus Vita. E a apresentação está bonita, não é? Tá, está muito bonito. A creatina deles chama a atenção. Eu peguei alguns produtos deles. Cara, o ômega 3 deles acho que é o mais concentrado hoje no Brasil. Com selo Médio 10, selo de beleza. Eles têm uma linha bem voltada mesmo para a área clínica. Eles têm um padrão nutracêutico, que é um padrão acima que as empresas de suplemento... Outras normas, né? É, outras normas. Eles têm um padrão de qualidade acima do que as marcas de suplemento trabalham hoje. Acho que acabou. Mas aí o resultado, 3 miligramas. Não apresentou variação. Agora acho que acabou. Acabou, gente. Acabou. Não vou me estender, porque eu sei que vocês não gostam de vídeos longos, né? Então... Mas ainda tem mais 7 para a semana que vem. Não, tem mais 7 para a semana que vem. Tem mais laudo de proteína chegando. Tem mais laudo de creatina chegando. Sem contar também das fofocas do Leão Lobo da Maromba, a qual vocês assistem aqui, que irá trazer para vocês as informações aí do mercado de suplementação. E quando a gente acha relevante, a gente fala alguma coisa do mundo lá no outro. Na verdade, está nozão, né? Mas, galera, vamos lá. Uma boa noite para vocês. Um abraço. Lembrando que este programa é patrocinado pela Grupo Suplementos e pela Fai de Esportes, a maior academia da Zona Norte que é o mundo. Um abraço.